Rancho Fundo, Chitãozinho e Chororó No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No Rancho Fundo, de olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas Vendo os olhos rasos d'água Pobre moreno, que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Dendo um cigarro por companheiro Sem um aceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal desse moreno No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo Nunca mais ouve alegria Nem de noite, nem de dia Os vasos floreiros Já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na noite inteira Os vasos floreiros Os vasos floreiros Infermaram-se nos ninhos De tão triste esta tristeza Enche de trevas a natureza Tudo por quê? Só por causa do moreno Que era grande, hoje é pequeno Pra uma casa de saber Se Deus soubesse da tristeza Lá na terra Mandaria lá pra cima Todo amor que há na terra Porque o moreno Vive louco de saudade Só por causa do remédio Das mulheres da cidade Ele que era O cantor da primavera E que fez o lanche no fundo O céu melhora O que fez o que fez o que fez Se uma flor Desabrocha E o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro Da moreno Da moreno Da moreno Obrigado.